Moraes tu Ah, não, me perdoe que, é que eu pensei que... Aham, sei, pensou que estava falando com outra pessoa. Me desculpe. Claro, e devo entender que a outra pessoa, com certeza, era meu filho, não é? Seu filho? É, Tito. Permita-me lhe dizer que, lamentavelmente, ele não se encontra aqui agora. Viajou para fora do país. O senhor me desculpe e, por favor, esqueço que... Não, 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 fique tranquila. Já está esquecido. Mais ainda, posso garantir que nem ao menos me lembro de ter ouvido. Bom, então eu já vou indo, senhor. Clemente, naturalmente. Martim Clemente. O pai da pessoa que você esperava encontrar aqui. Escute, não quer tomar um cafezinho? Peço para trazerem... Agora mesmo é só pedir. O problema é descobrir onde está o botão. Então entra um funcionário por ali e traz o café para nós dois, quer? Não, obrigada, não. Você está me dando a impressão de estar nervosa, não quer se sentar? Não, senhor Clemente. Pois fique sabendo que agradeço imensamente por ter iluminado o meu dia. E gostaria de convidá-la para tomar um café comigo na lanchonete lá embaixo. Não, não, obrigada. Obrigada. E olha, me desculpe por ter vindo. E isso é tudo. É bom, adeus, senhor Clemente. Adeus. Ai, me desculpe. Outra vez, menina. Me desculpe. Essa mocinha estava perguntando pelo Tito. Você a conhece? Tito. Tito, você é esse. Tito, você é esse. Bom dia, senhorita. Sou Tito Clemente. Eu queria fazer uma ligação internacional. Esse aqui é o número. Posso passar a ligação para o seu quarto? Não, não, não. Por favor, a minha esposa está descansando e eu não gostaria de incomodá-la. Pode fazer a ligação aqui para o lobby? Sim, agora mesmo, senhor Clemente. E o que o senhor achou do seu quarto? Perfeito, é perfeito. Espera a ligação. Sim, um momento. Ah, por favor, em nome de quem manda a telefonista ligar? Desculpe, em nome do meu chofer, isso mesmo. Geraldo Garcia. Geraldo Garcia. É. Perfeito. Senhor Clemente, ontem à noite uma pessoa perguntou pelo senhor, mas como não foi no meu turno, não sei lhe dizer de quem se tratava. Só me disseram que era uma mulher. Não, não deve ter importância. Está bem. Bom dia. Eu queria pedir um café da manhã. Não, não, não é para mim. Nunca tomo café da manhã. É para o apartamento do senhor Tito Clemente. É uma surpresa. Anote-se. Ovos quentes de quatro minutos. Quatro minutos, exatamente. E meio grapefruit. Mas preste atenção, isso é muito importante. O grapefruit tem que ir ao forno e depois coloque uma calda de caramelo por cima. Bote bastante calda para ficar bem gostoso, sim? Ah, sabe como é? Aham. Isso mesmo, exatamente. E também um suco de laranja misturado com cenoura e pão torrado com gelé de laranja. Aham. É muito especial, hein? Tudo para o senhor Tito Clemente. Espero que eu vou dar o número do apartamento. Ah, você sabe? Bom, então está bem. Eu quero fazer uma surpresa. Por isso, por favor, não mencione este telefonema. Geraldo? Sim, sim, sou eu. Bem, bem, tudo bem. Escute bem, Geraldo. Ontem fiquei sabendo que hoje, às três horas, há atividades de grupo de... do time de futebol. É, as Panteras. Bom, é... Vai chegar aí uma moça, entendeu? Chama-se Gabriela Soares. É uma das animadoras do time. É aquela mesma, é a Gabriela Soares. Então você pergunta por ela. E lhe entrega um ramo de flores de minha parte. Não, não, rosas não. Mas do tipo silvestre. Isso. Agora escute bem o que eu vou dizer. É muito importante. Parece que surpreendi meu filho numa travessura. Mais que travessura, eu diria numa sem vergonhice. Porque ela é quase uma menina. Joaquim, você já conhecia antes? Pagamente. E me diga uma coisa. Desde quando Tito permite que mulheres assim o visitem? Ouvi dizer que Leila aparece aqui de vez em quando. Ou para a minha sala, Martim. Joaquim, quero lhe perguntar uma coisa. Você que é o maior amigo e, portanto, o melhor conselheiro do Tito. O que está acontecendo entre ele e Leila? Acho que esse tipo de coisa não me diz respeito, Martim. Não precisa se ofender por isso. Não, não me ofendo. Mas Tito e eu conversamos muito pouco sobre esse tipo de coisa. Pois deveria aproveitar que ele ouve você e conversar mais vezes sobre essas coisas. Definitivamente ele não deve permitir que esse tipo de mulher venha visitá-lo aqui. Porque isso o compromete. Fale você. Afinal, é o pai dele. Não é? Não sei. A moça parecia muito preocupada. Em que tipo de diabrura se terá metido meu filho agora? Você vai ficar o dia todo aqui, Martim? É, sim. Sim, sim. Ainda tenho vários telefonemas por dar e também estou supervisionando os construtores. E tenho algumas reuniões pendentes com os arquitetos. Escute, quando você tiver tempo, eu gostaria muito que desse uma volta lá pela ilha. Eu quero lhe mostrar o que estou fazendo por lá. Você vai cair de costas. É só convidar. Nos vemos depois. Senhorita, me ligue com o Lorival. É melhor não falar nada sobre o que houve ontem à noite. Explique tudo ao Julinho. Porque você sabe como é essa gente, não é? Qualquer coisa arma um búlulo. Não se preocupe, Dona Lúcia. Por mim e pelo Julinho. Mas com toda aquela angústia e mais o pessoal do lado, que ficou sabendo e veio. Bom, eu também falei com eles e pedi a mesma coisa. Porque depois do escândalo vem sempre o preconceito. Não, não, não. É melhor manter as coisas em segredo. Fique tranquila, Dona Lúcia. Fique tranquila, que aqui não aconteceu nada. Obrigada, meu amor. E que abri-la? Está bem. Bem, já vou. Fico muito contente por tudo ter saído tão bem. Até lá, Dona Lúcia. Eu acompanho você. O que é que houve com você, filha? Chegou como alma que viu o diabo? Não, nada, mamãe, nada. Como o senhor está na Lúcia? Muito bem. O que é que houve? Ah, bom, mãe, foi só que a secretária da escola de teatro me chamou para informar a respeito da prova. Não lembro, aquela prova que eu falei. Bom, ela disse que estão procurando uma moça para um teste na televisão e... então ela me chamou, e aí ela falou para eu ir lá, e eu tive que sair correndo e voando para lá. E como é que foi? Ah, não deu em nada. Era só para reunir as candidatas e para informá-las que como vai ser a prova. E, afinal, não era urgente. Me fizeram correr à toa. Mamãe, quer me trazer um cafezinho com leite, por favor? É, eu já vou trazer filha. Ela já contou a você o que houve ontem à noite, tudo o que aconteceu? Nossa, mas que coisa absurda, dona Lúcia. Eu espero que não saia por aí contando para os outros, não é? Sabe como essas coisas prejudicam? Mas o que pode acontecer? O que aconteceu? Oh, meu Deus, para manter essa língua quieta, eu tenho que enfiar num freezer. Ah, mas eu não sou de ficar contando essas coisas, viu, dona Lúcia? Eu sei que essas coisas prejudicam muito. O que eu faço, amiga? Eu não posso dizer a verdade. É que nem eu entendo bem o que eu fiz. Ai, Nelly, eu tenho que, tenho que me acalmar. Gabriela, muito cuidado. A minha opinião, e desculpe que eu te diga, mas ter ido no escritório desse senhor, ah, não. Ah, é verdade. Se ele ama você, e tomara que sim, ele vai te procurar. Mas ter dado esse susto no pai do Tito Clemente, Ah, Gabriela. Eu não me reconheço, eu não me reconheço. A única coisa que eu quero é ver o Tito. Esclarecer tudo, para ver se eu dou um jeito na minha vida. Também acho. Bom, agora foi mandando, temos ensaio na quadra de basquete. E além disso, amiga, hoje pagam o restinho que nos deve. Tô tão dura, não tenho dinheiro pra nada. Olá, onde estava? Fui comprar um jornal. Não quis acordar você. Dormiu bem? Muito bem, finalmente. O que é isso? Não me diga que vieram arrumar o quarto agora. Quem é? É o café da manhã. Que estranho, eu não pedi café. Eu também não. Bom dia. Bom dia. O desejão para o senhor Clemente? Ora, e pra mim, nem ao menos um cafezinho? Bom, alguém ligou pedindo um café da manhã pro senhor Clemente. Deve ser engano. Não é não, senhor Clemente. Eu estava lá quando fizeram a chamada. Mas demoramos um pouquinho, porque essa história de grapefruit ao forno banhado com açúcar não é costume do nosso hotel. E como sabem que ele gosta de grapefruit assim? Olha, foi assim que pediram. Tem suco de melão com cenoura, ovos quentes de 4 minutos e geleia de laranja. Puxa, é como se eu mesma tivesse feito pedido, né? Isso é muito esquisito. Bom, está muito bem. Perfeito, obrigado. E quem ligou? Olha, eu não sei dizer. Eu só vim trazer. Está bem, obrigado. Muito gentil. Obrigado, senhor. Esse hotel é uma maravilha, meu amor. Ou aqui estão acontecendo coisas muito estranhas, não é? Eles conhecem seus hábitos como se vivessem conosco. Escute, Leila, eu não tenho a menor ideia do que se trata. Bem, mas alguém ligou. Quem é, não se sabe, não é? Mas não mandarem nem um copinho de água para mim é um abuso. É, tem que haver algum engano. Não tenho a menor ideia. Como engano, Tito Clemente? Como engano? Se é... exatamente como você gosta. Que eu saiba, ninguém mais come isso. A única pessoa que conheço no mundo é você. E foi quando chegou naquela viagem da Bélgica dizendo, Leila, grapefruit é um forno, é uma maravilha. Mas, agora me lembro. O que foi aquilo que aquele gordo falou que você esteve aqui há seis meses? Que viagem foi essa, me conta? O que é isso, Leila? Eu não lhe falei que foi um equívoco do gordo? Afinal... Está tudo muito esquisito, não é? E o que você está pensando? Deixe-me atento. Sim? Eu volto esta noite, Margot. Tem uma reunião que eu não posso faltar. Mas o seu filho ficou de telefonar para cá. O que eu digo? Diga que eu felicito por essas qualificações e... e que... Não, não, não. Melhor não. É melhor eu tentar ajeitar as coisas para estar aqui a essa hora. Está bem. Acha? Acha. Vai ao banco? Vou ter uma reunião da diretoria. Com certeza, hoje decidimos sobre o empréstimo para o Tito. É uma soma considerável. Espero que não recuse. Não, não. O Tito, acima de tudo, é meu amigo. Além disso, não existe dinheiro mais seguro do que o que se empresta a ele. Bom, tchau. Tchau. Qualquer coisa, eu ligo para você. Tudo bem. Aderbal. Diga ao seu chofer para, depois de levá-lo ao banco, que volte para cá. Eu quero que ele vá buscar a costureira para mim. Aqui fez aquele vestido que lhe mostrei outro dia, você lembra? Ela está com o telefone cortado e eu quero falar com ela. Está bem, de acordo, de acordo. Ah, uma coisa, Margot, antes que eu me esqueça. Ontem à noite, eu estive procurando a pistola que me deram na Espanha e eu não consigo... Você sabe onde é que ela está? Não, eu não a vi. Você sabe como eu tenho medo dessas armas? Bom, então vou ter que procurá-la melhor. Ah, sim, Bernardo. Pode esperar uns 10 minutos? É, já vamos descer. É, eu sei, mas o Sr. Tito vai tomar o café. A propósito, Bernardo, foi você que pediu o nosso café? Ah, não, 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 por nada. Eu espero. É, tá bom. Pois é, agora é que isso está mais misterioso. Porque não foi o Bernardo. Bom, vai ver que eu mesmo pedi ontem e agora não me lembro, não sei. Então vou chamá-lo de o caso do grapefruit ao forno. Como vai, Lorival? Sr. Joaquim, em que podemos servi-lo? Ainda bem que me encontrou. Porque costumo almoçar todos os dias num restaurante aí de frente. Mas hoje resolvi comer um sanduíche no escritório. Nossa, eu havia me esquecido da hora. Lorival, preciso que me façam um grande favor. Pois não? Você se lembra daquela moça... a Gabriela Soares? Mas como não vou me lembrar se tenho estado todos esses dias procurando o endereço dessa garota? E afinal, a encontrei. O Sr. Tito Clemente já ligou várias vezes. Já tem o endereço? Já. Minha secretária conseguiu hoje. Tirou várias fotocópias de sua ficha de trabalho. Mas tinha esquecido de comentar comigo. Será que pode me dar? Claro, com muito prazer. Eu já liguei para o Sr. Clemente várias vezes para comunicar que já tem o endereço. Mas ele se encontra viajando. É este o endereço de Gabriela Soares. Obrigado, Lorival. As suas ordens, Sr. Joaquim. Não, Sr. Tito Clemente, não tem ninguém aqui. O que aconteceu? Estou vindo do mercado, Dona Clotilde. Este seu mercado é uma maravilha. Sempre encontro alcaxofras frescas. Sim, mas o que eu trouxe aqui? Ah, um assunto... Eu tenho que dizer, e para ser franco, é um assunto bastante... delicado. De que se trata? Trata-se de Dona Leila e do que aconteceu ontem. E o que aconteceu? Ontem apareceu lá em casa uma pessoa, uma senhora, chamada Amaya. Ah, bonita, elegante, racê, me tres autoritaires. O quê? Ah, quero desculpar. Cada vez que falo de mulheres bonitas, eu penso em francês. Muito, muito autoritária. Acorre, gente! Três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Vamos fazer sozinha. As outras podem se retirar. Vamos? A noite inteira sem dormir, e agora aqui dando pulinhos, imagina. Me fala quantos vestidinhos você estragou na fábrica, Gabriela. E não dá nem pra saber. E não foram só os vestidos, fique sabendo. Também a caixa registradora e outras coisinhas. Estava disposta a tudo. E como é que você vai fazer pra responder por isso? Ih, não sei. Segundo Braulio, eu vou ter que ir à delegacia outra vez. Mas eu vou dizer a verdade. Porque a minha mãe, ninguém ofende nele. Não, você sabe muito bem que eu não sou mulher de briga. Realmente não gosto de discussões. Se existe uma coisa na vida que me tira do sério, é uma briga. Há coisas que eu não aceito. Injustiça eu não aceito, por exemplo. Ofensa também não aceito. Aí sou capaz de fazer qualquer coisa. Hum. Olá, senhoritas. Oi. Quem é aquele homem com as flores, Gabriela? Que homem, Nelly? Aquele que está falando com as garotas. Meu Deus do céu, não pode ser. Você o conhece, Gabriela? Nelly, esse... Quem é ele? Fala logo, Gabriela. Esse é o Chover do Tito. E as flores? Ai, não. O quê? Gabriela Soares? Sim. Da paz do senhor Tito Clemente. São para mim? São. O senhor Clemente telefonou de São Domingo. De São Domingo? Sim. E me encarregou de dizer que seu carro está às suas ordens. Que eu leve onde quiser. A mim? Bom, isso quer dizer que eu estou à sua completa disposição. Espero lá fora. Ele não disse quando vinha? Não, mas amanhã ou depois já deve estar aqui. Eu espero lá fora. Meu Deus. Eu que pensava que essas coisas não aconteciam. Ai, Nelly, não pode ser. Isso é verdade. Ele pensou em mim. Uma maravilha. Ai, que maravilha. Ele pensou em mim. Espera. Espera. Me belisca, Gabriela. Me belisca. Não estou sonhando, né? Não, Nelly. Ah, isso é verdade. Nelly, Gabriela, preparem-se. Venham treinar. Não tem ninguém aí. É aí que mora a senhorita Gabriela Soares, não é? É, mas ela saiu. Saíram todos. Ah, sei. E você não sabe onde foram? Não, mas pode deixar recado. Eu só vim aqui para vender a ela uma enceradeira, sabe? Eu acho que essa gente não compra enceradeira. Não? Como você se chama? Júlio. Muito prazer, Júlio. Você tem cara de boa gente, ouviu? Ai, o ensaio foi super cansativo. Nossa, o ensaio foi super cansativo. Nossa, o ensaio foi super cansativo. Bom, já que não vai ter ensaio, vamos embora, né? É, vamos. Vamos cobrar? Isso, vamos cobrar. Vamos. Tudo bem, mas vamos no seu carrinho depois, né? Ai, sabe, Nelly? Eu vou ser sincera. Obrigada. Obrigada. Olha, Nelly, me dá vergonha. Ai, que vergonha que nada, Gabriela. Convidaram você para passear de chofer e você vai dizer que não? Anda, amiguinha. Faz isso por mim. Quero uma vez na vida andar de carro com o chofer. E você dando ordens. Por aqui, William Godofredo. Não, Nelly, olha, eu não sei. Não devo, não. Ah, quem entende você? O homem lhe traz flores, manda o automóvel dele e você despreza? Não, realmente não deveria. Vamos, boba. Vamos logo. Vamos, vamos, vamos. Isso, vamos. E aí, Davi? E aí, nada. A tal Gabriela Soares não estava lá. Vamos, e a gente volta mais tarde. Ah. Vamos. Que vendedor de ceradeiras? Esse cara deve ser da polícia, sabia disso? Quem? Esse cara. O que estava tocando na porta da casa da Gabriela? Acho que queria prender ela por causa do que aconteceu ontem a dona Lúcia. Ah, Nelly, eu estou com medo. Tem que ter medo de nada. Xis, xis, xis. Nelly, ele está fazendo sinais. Olha, eu vou ser sincera, eu morro de pena. Vou chamar você de Gabriela. A penosa. Vamos? Vamos. Pode entrar. A senhorita também vem? É claro que sim. Então pode entrar. Ai, Nelly, o que eu estou arranjando. As senhoritas querem ir a algum lugar em particular? Bom, podemos dar umas voltas. Não, acho melhor irmos levar minha amiga até em casa. Só quero ver as mulheres do bairro quando me virem chegar nesse tremendo carrão. Não, vamos ficar de queixo caído. Há um lugar onde o senhor Tito Clemente me pediu para levá-la, senhorita Gabriela. Aonde? Bom, isso é uma surpresa. Pois vamos a essa surpresa. Então, vamos. Fica quieta, Nelly. É um problema muito delicado, dona Clotilde. E como essa senhora não veio para vender nada ou pedir donativos para alguma obra de caridade, só pode ter vindo para armar confusão. Ah, é o que me parece. É o que me parece, Mauricinho. Mauriz, madame, Mauriz. Como quiser, filho. Como parece estar existindo problemas entre o senhor Clemente e a dona Leila... Ah, sim. A senhora sabe, nesse tipo de assunto sou muito discreto, mas tenho a impressão de que o problema é por causa dessa senhora que queria falar com a dona Leila. Acho que você fez muito bem em vir me contar. Isso é um telefone? É isso mesmo, senhorita. É um telefone. E a gente pode ligar para onde quiser? Para onde quiser. Posso? Como não? Para quem vai ligar, Nelly? Para a mamãe, claro. Só quero lhe dizer que vou chegar um pouco mais tarde. Alô, mamãe? Alô, tudo bem? Mamãe, sou eu. É, eu estou ligando só para dizer que vou chegar um pouquinho mais tarde. Lá pela 6.30, mamãe. É, sim. Claro, mamãe. A gente se vê. Um beijo. Tchau, mamãe. Tchau. Puxa, a gente fala passeando e se escuta tudinho. Me diz, senhor. Onde é que nós vamos agora? Eu não lhe disse que era uma surpresa, senhorita. Surpresa é surpresa. Convido você para o que quiser. Só para você me perdoar. Esqueça, sente-se. Escuta, ontem, quando perguntei sobre o Tito Clemente, não foi para ofendê-lo. Já lhe disse, amare, esqueça. Sabe que, de repente, eu não penso muito nas coisas que faço. Estou vendo. Estou perdoada, então? Não é nada para perdoar. Ontem eu não estava de muito bom humor, então... fui grosseiro com você. Nada pessoal. Aníbal, conheço um restaurantezinho que fica perto daqui. É uma maravilha. Aceita o meu convite? Porque, para ser franca, eu estou morrendo de fome. Por que não? Aluguei um carro, ele está lá fora. Podemos ir nele. Mas... prometa que não vai falar sobre isso com todo o poderoso senhor Clemente. Isso eu prometo. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A dona Margot me mandou buscá-la. Me buscar? É, ela precisa falar com a senhora. Assunto de trabalho. Mas como o telefone daqui está ruim... Não, estava. Estava. O que aconteceu? Alguma coisa rasgou? Rasgou o vestido? Não, que eu saiba, não. Eu acho que a dona Margot quer falar com a senhora. Quer que faça outro vestido? Bom, foi isso que eu ouvi dizer. Mas se estiver ocupada, eu espero. Ou então posso vir buscá-la mais tarde. Bom, eu vou ter que sair depois. Então seria melhor ir agora, né? Eu estou ao seu dispor. Eu espero no carro. Pois não, obrigada. O que é isso? Esta é a surpresa do senhor Clemente. Que surpresa? Ele me mandou acompanhá-la até aqui... E que a senhorita pode escolher o que quiser. Como o que eu quiser? O que quiser. Eles enviam as roupas para a sua casa... E o senhor Clemente se encarrega de todo o resto. Desculpe, mas eu acho que não vai poder ser. Não entendo. Mas eu entendo. E transmita ao senhor Clemente... Os agradecimentos de minha parte. Diga a ele que me desculpa. Mas essas coisas eu não me permito fazer. Diga que não é do meu estilo. Está claro. Vamos embora. Ele não pensou em ofendê-la. Eu agradeço por tudo. Eu vou levar ela sozinha. Vamos embora. Vamos, Gabriela. Vamos, vamos. Chega. Idiota. Está me ouvindo, José Luiz? Ah, sei, sei. Agora, chama a sua irmã. Ah, sei, sei. Estou ouvindo. Você foi buscá-la no colégio hoje? Ah, que maravilha que estiveram juntos. Me conta. Como é o colégio da sua irmã? Mas o que é isso? Você está falando ao telefone... Você está gritando para que meu filho ouça você lá de Boston. Sei, sei. Chama assim, chama assim. Meu amor, como é que você está, querida? Está linda como sempre? Ah, tão linda. Ah? Está com muito frio? Mas você não recebeu os dólares para o casaco que eu lhe mandei? Não? Ah, sei, sei. A minha irmã comprou um para você. Entendi. Escuta, meu amor, espera um momentinho. Não, não, não. Espera aí. Seu pai quer falar com você. É. Alô? Como está mais lindo? Um momentinho, dona Lúcia. Como está? Eu só vou falar com a senhora. Os meus filhos estão nos telefonando de Boston. Preocupadíssimo, claro. Mas eu estarei aí dentro de um mês, mais ou menos. Sim, meu amor. Como estão as coisas? Fico contente, muito contente, querida. Sim, sim. Bom. Está bem, está bem. Olha, agora vamos ter que desligar, porque a ligação está muito cara e nós já estamos falando há uma hora. Um momento. Sim, sim. Eu quero falar. Não importa, não importa. Quero que fiquem bem, muito bem. Não me desligam, não. E já sabe, qualquer coisa vocês ligam, viu? Passa pra mim. Bom. Eu quero falar. Bom, até logo, até logo. Que Deus os abençoe. E o que tem de mal que ele queira te dar umas roupas? Se ama e quer alguma coisa com você? Nem tio Patinhas tem tanto dinheiro. Então, por que vai desprezar? Não vou aceitar roupa nenhuma nele. Não vou aceitar vestidos. Se ele fosse um homem como os outros, seria diferente. É que... É que me assusta. Me assusta. É essa palavra. Me assusta. Me assusta. Ele fica mandando chofer pra me levar as lojas e dizendo que eu posso comprar o que eu quiser. O que você pode fazer se ele é rico? Nós, os ricos, somos assim, meu amor. Olha, Gabriela. Parece até que é um defeito que esse senhor seja tão rico. Para mim, isso não parece nenhum defeito. Quando jantamos da outra vez, Nelly. Quem pagou foi eu. Com a graninha que nos deram no time, fui eu que paguei. Eu juro, eu paguei. E ele estava lá com a carteira. É, tinha todos os cartões de crédito. Mas todos. Está ouvindo todos. Mas quem pagou foi eu. Quando chegou aquela mulher que falei, aquela cretina que entrou no apartamento, eu contei isso, não contei? A que se chama Malha. É que me aconteceu tanta coisa que eu nem sei mais o que eu digo. Nossa. Bom, eu dizia que quando ela entrou e me disse todos aqueles desaforos que eu contei. Puxa, eu fiquei com tanta raiva naquele momento. Que eu juro que me deu vontade de arrancar o cabelo dela, arrancar tudo. Eu juro, ela é uma aproveitadora. Uma dessas que se acomodam quando conseguem um homem. Isso é muito cômodo. Deve ser fácil viver assim. Não. Essa não é a vida que eu quero nele. E por isso eu não vou aceitar os vestidos. A não ser o de casamento. Não sei se vai haver vestido de noiva nele. Opa. Tatua, pinguim. Eu estou. Olha, eu acho que a tal garota, Gabriela Soares, deve estar em sua casa. E está na hora de buscá-la para dar suas declarações. Então vamos. Escuta, um homem que tem aquele carrão com telefone e chofer, um homem que liga de São Domingo para mandar flores, não é exatamente um garoto que você conheceu numa festinha. É um homem complicado. Por isso você me preocupa. Porque estou achando que você está com muitas ilusões. Quando o chofer entregou aquelas flores, Gabriela, a alegria nem cabia dentro de você. Por quê? Porque eram as flores dele, Neyli. Porque ele me quer. Se não, porque iria ficar me mandando flores. Olha, eu não quero estragar a sua festa. Mas não é a mesma coisa que o garoto da oficina mecânica da esquina, que sempre esteve apaixonado por você, que lhe mandou umas flores. E olha que essas flores custam meio dia do seu salário. As mesmas flores que o tio Patinhas mandou. Quer fazer o favor de não chamar ele assim? Tudo bem, então. As flores que o tio Clemente mandou para você. Olha, para ele, é só agarrar um telefone e dizer à sua secretária, ao seu chofer, ou a um de seus escravinhos. Por favor, mande umas flores para essa garota e pronto. Não, não é assim, Neyli. Não é assim, não é assim. Não é assim porque ele me procurou. Ele se lembrou de mim. Não diminua assim. Eu sei que ele sentiu alguma coisa por mim. Porque eu sei o que eu senti por ele naquela noite. E... Eu sei que foi idêntico. Tudo tinha que ser verdade. Porque para mim foi totalmente verdade. E mesmo que seja... Mesmo que seja só um pouquinho de verdade, tinha que acontecer. a senhora acha que pode fazer igualzinho? Eu acho que sim, senhora. Dona Lúcia, a senhora comigo vai ganhar dinheiro. Porque falando com franquiza, uma criatura da sua categoria que não pode pagar o telefone, isso não pode ser. O que acontece é que... O meu marido não gostava que eu saísse de casa. Ele tinha o orgulho de pagar tudo. Mas quando ele nos faltou... Imagine... É difícil ficar conhecida, formar uma clientela... Eu vou arrumar clientes para a senhora. Vai ficar famosa? Vamos começar... Com a esposa do Clemente. Tenho certeza de que vai mandar fazer muitos vestidos. E esta noite mesmo, eu vou marcar uma entrevista para que fale com ela. E... Como é a senhora Clemente? Ah, uma mulher extraordinária. Belíssima, extraordinária. Para ser franca, eu a invejo. Porque com um marido como ele, que é uma maravilha, esse é um casamento bem tido. Eles se conheceram, se casaram e se entenderam as mil maravilhas. Trabalham juntos e tudo. Tudo isso que a senhora vê das empresas Clemente, os enlatados, os refrescos, as fábricas, os estacionamentos, os lava-jato, tudo isso é consequência do que Tito Clemente encontrou em sua vida. Essa maravilha que se chama Leila Clemente. Ele deve amá-la muito. Ele adora. É. É, deve ser um desses casais que não podem se separar. Separar? Quem? Tito e Leila? Não, jamais, jamais. Bom, não se pode dizer que um homem como ele não tem uma aventurazinha. A senhora sabe como são os homens. Isso pode acontecer.